Olá José Dagmar, olá a todos que acompanham o TVU Notícias. No final do mês de maio vai acontecer mais uma edição do Mulheres Águias. E quem tem essas informações para contar para a gente é a organizadora Andréia Magnino. Olá Andréia, muito obrigado pela participação. Primeiramente, me explica o que vai acontecer no Mulheres Águias. Mulheres Águias são dois dias de palestras que visam o crescimento integral da mulher. As atividades quais são? As atividades. Sexta-feira à noite nós teremos já uma palestra com uma abertura que nós vamos ter artes também. E no sábado nós vamos ter mais quatro palestras. Para quem não conhece, já está na sexta, sétima edição do Mulheres Águias. Por que o nome Mulheres Águias? Nós buscamos inspiração nesse animal majestoso que é a águia, que traz para nós uma visão maravilhosa, porque é uma visão além do comum. Ela vê coisas que a maioria dos animais não consegue perceber. Então, a visão privilegiada da águia, o quanto ela consegue voar alto e o quanto ela consegue realmente atingir os objetivos. Então, nós fazemos um paralelo com a mulher moderna, que deseja crescer, atingir altos objetivos e sempre se superar. É um evento voltado apenas para mulheres? Sim, apenas para mulheres. Por que? Porque o foco, o nosso público é a mulher, porque a mulher, nós temos notado que a sociedade, ela tem realmente, a mulher tem alcançado espaços novos na sociedade e precisa se preparar para ocupar esses espaços. Então, a Mulheres Águias, ele tem essa finalidade, auxiliar no crescimento. Então, só para finalizar, o dia, o horário e quando? 29 e 30 de maio, sexta-feira, às 19 e 30 horas e sábado, nós começamos às 9 horas e vamos até às 22 horas. Muito obrigado pelas informações, Andréia. E nós voltamos ao estúdio. José Dagmar, é com você.